Olá, galera! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Mais um dia, seis e meia da manhã, aqui com vocês. Eu amo! Esse momento nosso, pra mim, eu sempre falo, né, mas é porque eu realmente sou muito grata. Eu sou muito, muito grata a cada pessoa que entra aqui. Pra mim, não ligo quantas mil, não, cada pessoa que entra, eu penso ao seis e meia da manhã. Essa pessoa está aqui ao meu lado, ao vivo, tão cedo, compartilhando tanto. Eu sou muito grata a isso, de verdade. Muito obrigada se você está aqui. Eu sou grata demais pela sua presença. Seguinte, hoje nós vamos falar sobre autoconfiança. Se você tivesse que agora, nesse momento, já tá com seu caderninho aí? Pega teu caderno que hoje vai, hein? Hoje vai. Se você tivesse que agora, dar uma nota pra sua autoconfiança, que nota você daria? Eu daria pra minha autoconfiança... Eu daria nove. Que nota você daria pra sua autoconfiança, Cajuzera? Autoconfiança? É. Um seis? Ai, meu... Vamos melhorar esse negócio. Você daria seis, Cajuzera? É. Por que você daria seis? Não sei. Vamos melhorar, hein? Vamos melhorar, vamos melhorar. A gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra isso. Pra minha autoconfiança, muita gente pensa assim, Ah, e a pessoa, ela nasceu autoconfiante. Eu acredito que a educação, ela ajuda muito, né? O vir de casa, de você ouvir sempre. Olha, eu confio, você é capaz. Nossa, você é bom, você... Então, você já cresce com essa certeza, uma verdade que cria dentro de você, né? Agora, eu não acredito, eu... Gente, pelo amor de Deus, todas as lives que eu faço, é assim, é um... Eu tô compartilhando mesmo com vocês, né? Tô compartilhando a forma que eu levo a minha vida, a forma que eu acredito, como eu vejo as coisas. Então, é realmente dessa forma que a gente tá conversando aqui. Eu acredito que a autoconfiança não é uma questão de você nascer com isso. Nossa, ela nasceu com uma autoconfiança. Não, eu acredito que é um treino, sabe? Você tá... Eu vejo, eu sempre falo isso pra vocês, sobre a gente treinar a nossa mente, né? Eu percebo que eu faço isso sempre comigo, assim. Então, pra mim, a autoconfiança, ela é muito treinável. Claro que, como eu falei pra vocês, eu acredito que quem teve isso na infância, desenvolve de uma forma mais fácil na vida adulta. Mas se você vir aqui e fala pra mim, tá? Se eu nunca tive autoconfiança. Então, eu vou compartilhar com vocês, com você, o que pode te ajudar, tá? É um compartilhamento. Se fizer sentido e você quiser aplicar na tua vida, bora! E talvez você nunca tenha parado pra pensar nisso. Porque você já colocou isso na tua cabeça, de que, ah, não, eu não sou uma pessoa autoconfiante. Isso não é pra mim, eu não nasci com isso. As pessoas nascem dessa forma. Mas quando eu chego aqui pra você e falo, isso é pra você. Existem maneiras, ferramentas que você pode usar, que vão te ajudar. Você tá disposto? Sabe por quê, gente? Às vezes a gente não tá afim. Essa é a realidade. Não tá afim de mudar. Não tá, não tá. Por mais que você fale, eu quero mudar, eu quero fazer. Quando chega a hora do vamos ver, você não quer. Porque mudar exige muita coisa. Exige da gente. Exige uma autorresponsabilidade. Já conversamos sobre isso, né? Existe uma vontade, existe uma determinação. Existe você aceitar o processo da mudança. Que muitas vezes o processo da mudança não é fácil, mas é necessário. Então, não é só o querer. Tem que. Tem que ir além. Tem que fazer. Tem que estar disposto a viver essa transformação na sua vida. E nem todo mundo tá. E tá tudo bem. E talvez não seja a hora. E depois vai surgir em outro momento. E tá ótimo. O momento ideal vai surgir e vai dar tudo certo. Tá. Agora vamos falar sobre autoconfiança. Como eu vejo, tá? Como pra mim a autoconfiança... Como eu defino a autoconfiança na minha vida e em tudo que eu faço. Quando você pensa em confiança, o que que pra você é confiança? O que pra você é confiar, né? Bom, eu tenho os meus amigos que eu confio. Eu tenho meus pais que eu confio. Eu tenho meu marido que eu confio. E por que que eu confio tanto nessas pessoas? Por que que essas pessoas, elas ganharam o espaço na minha vida de eu confiar, de eu me abrir, de elas saberem coisas que talvez outras pessoas não saibam? Qual o motivo delas ganharem isso de mim? Porque todas as vezes em que eu precisei de algo... Sentir que eu podia confiar nessa pessoa, precisava de algo a mais, elas sempre me entregaram. Então, por exemplo, um amigo que eu tenho, que eu compartilho algo e em pouco tempo eu vejo que aquele algo já está no meio da galera... Opa! Essa pessoa não é confiável. Eu não vou compartilhar novamente. Existem... A questão é que... O vídeo não é sobre isso, mas a gente pode fazer um só sobre isso, tá? As amizades também. Existe amigo pra cada coisa também, viu gente? Aceita que dói menos também. A gente vai fazer uma live sobre isso. Então, tem amigos que não é pra você sair contando a vida, mas são amigos que você vai rir, que você vai se divertir, que você vai viver experiências que com talvez os amigos que você confia muito você não viva. Tá bom? Só pra ficar meio tranquilo aí pra vocês. Nem todo mundo a gente tem que contar mesmo. Então, assim, eu confio na minha mãe e no meu pai porque todas as vezes que eles me prometem algo, eles cumprem. Porque eles sempre estão ao meu lado, porque eles me apoiam. Então, existem coisas que eles estão ali diariamente fazendo que faz com que eu gere muita confiança neles. Eu confio no meu marido porque até então ele nunca me deu um motivo pra não ter essa confiança. Ele sempre esteve ali, ele sempre foi correto, ele sempre agiu da forma que dentro do nosso relacionamento pra mim faz sentido. Então, eu confio nele, eu confio na palavra dele, eu confio que ele fala pra mim. Porque ele nunca agiu de uma forma que fizesse com que eu não confiasse. Se ele me fala uma coisa uma vez, no outro dia ele não cumpre, já desequilibra. No outro dia, novamente, já é uma pessoa que eu pensava, bom, não dá pra eu confiar nele. Ele me promete, ele não cumpre. Ele fala de uma coisa e faz completamente diferente. Ele diz, eu vou fazer o A, mas aí no final ele vai fazer o C e o D. Você entende? São pessoas que a gente confia, pensa no seu dia a dia mesmo. Você confia naquela pessoa porque ela tá seguindo o que pra você faz sentido. Combinado? Só pra vocês entenderem o sentido do confiar. Fez sentido? Fez sentido, cajuzeira? Aí, quando a gente fala em autoconfiança, o que que é auto? Nós mesmos. Então, autoconfiança é a confiança que você tem em você mesmo. Quando eu digo que é uma coisa que a gente cria e que a gente vai treinando a nossa mente pra aquilo, é porque pra eu confiar em mim mesmo, pra eu ter uma autoconfiança em mim, eu preciso cumprir o que eu falo. Faz sentido, galera? Se eu tô cumprindo tudo o que eu estou falando... Ai, caju, please, você faz o takezinho pra eu ter? Obrigada. Se eu cumpro o que eu tô falando, eu vou cada vez mais confiar em mim mesma. Então, se eu viro e falo assim pra mim, hoje eu vou estudar pra ir bem naquela prova. Se eu sento e eu estudo pra aquilo, eu estou cumprindo com a minha palavra. Eu estou confiando em mim mesma. Porque eu tô fazendo o que eu prometi. Aí você vira e fala assim, nossa, Tassi, tudo o que eu prometo pra mim eu não consigo cumprir. Eu não... Tá, mas e se a gente começar no pequenininho? Lembra que eu falo pra vocês a gente criando pequenas verdades? Então, eu não tô falando pra você que você vai acordar amanhã e às cinco da manhã você vai treinar. Coisa que você nunca fez na vida. Você vai treinar e você vai correr e você... Calma. Vamos fazer combinados com a gente mesmo e que façam sentido. Pra mim não faz sentido isso. Porque é o horário que eu acordo pra vir pra live. Então, se eu combino comigo mesma de a partir dessa semana eu vou ser fitness e eu vou estar na academia às sete da manhã. Não tem como eu estar às sete da manhã. Às sete da manhã eu tô na live. Eu ainda tô aqui na chácara. Então, como que eu vou combinar algo que eu não vou conseguir cumprir? E aí, um dia, não cumprir. Ai, caramba. Eu sabia. Por que que eu confio em mim? Eu sabia que eu não ia. Você mesmo já tá ali confirmando que não dá pra confiar em você. Aí, o segundo dia, não conseguir, saco. E você vai se sentindo mal e você vai colocando aquilo em cima de você. Então, a gente precisa fazer combinados justos. Tá? E que a gente consiga cumprir. Então, bom, se eu marcado, eu fazer academia todos os dias, às sete e meia, ai, sete e meia eu consigo, hein? Já terminei a live, já consegui pegar o meu carro, já consigo chegar até lá, deixa eu mexer aqui na logística. Bom, isso é possível. Esse é um combinado possível na minha vida. E aí, você combina algo que você sabe que você vai cumprir. Se você sente que é muito, muito, muito difícil mesmo você cumprir algo que você combinou, começa a dar umas ativações pro seu cérebro cérebro de coisas que você tem que fazer. Então, você vai fazer uns combinados de coisas que já são certas. Um exemplo. Todos os dias você entra às oito pra trabalhar. Todos os dias você trabalha. Então, você pode fazer combinados com o seu cérebro. Essa semana, todos os dias eu vou trabalhar. É óbvio que você vai trabalhar todos os dias. Você tem, a não ser que algo aconteça, mas, né? Amanhã eu estarei no trabalho. É bobo. Mas o seu cérebro vai entender. Uau, ele combinou algo. E ele veio. E aí vai te dar uma sensação de, olha, eu cumpro o que eu combino pra mim mesma. Se eu combinei aquilo comigo, eu vou fazer. Olha, eu vou tomar o banho tal horário. É bobo. É bobo. É coisa que você consegue fazer no seu dia a dia. Você consegue marcar essa semana, todos os dias, quando eu chegar do trabalho, eu vou tomar um banho. É bom. Banho relaxa. Por que você não faria isso? Você vai conseguir cumprir. Começa a criar desafios pequenos pra você ir cumprindo. Porque quanto mais você cumpre, mais você vai tendo uma sensação de, eu posso confiar em mim. Olha, tudo que eu falo, eu faço. Então, eu faço muito isso comigo, gente. Eu tenho uma autoconfiança boa, porque eu sei que o que eu falo, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou cumprir. Porque se eu falo pra outra pessoa e eu cumpro o que eu prometi pra outra, quem dirá pra mim mesmo? Eu me amo muito, eu cuido muito de mim. Então, eu vou cumprir o que eu prometi pra mim. Só que nem sempre eu vou colocar coisas que são impossíveis. Então, o que eu faço? Hoje mesmo, eu fiz uma lista. Ontem, quando eu tava fazendo essa lista, e eu sou uma pessoa que quero carregar o mundo, né? Vocês sabem, vocês veem. Quando eu comecei a fazer a lista, eu coloquei que hoje eu gravaria dois reels. Quando eu olhei aquilo, eu pensei, por que eu tô fazendo isso comigo? É impossível. Eu tenho outras coisas pra resolver no dia de hoje. Não vai ser possível. Eu começo a ter minha conversa interna. E aí, eu tirei. Falei, bom. E eu fui colocando hora pra eu realmente ter certeza. Então, a minha agenda hoje tá uma loucura. Horário tal, horário tal, horário tal, horário tal, horário tal, pá, 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 pá. Uau, eu olho aquilo. É possível? Eu realmente vou conseguir entregar tudo isso? Sim. Sim. E hoje à noite, quando eu chegar, e se Deus permitir eu ticar todas as coisinhas que eu fiz, caraca, eu sou F-O-D-A. Caraca. Isso aí, isso aí. Você vai, você fala, você faz determinada. Gente, eu faço isso comigo. Você entende? E ali aquilo vai criando do nosso, olha, eu falo, eu faço. Gente, eu sou assim, eu sou determinada. Nossa, eu tenho um orgulho da minha força, da minha determinação, da minha coragem. Você vai criando aquilo. Mas pra isso, você precisa confiar em você mesmo. O quanto você tá sendo fiel a você. As coisas que você promete pra você. Então, ontem, quando eu tava tomando banho, eu pensei assim, essa semana eu vou ficar zero açúcar. Eu tô me sentindo muito mal, eu tô comendo muito açúcar, não tá legal. E aí, na mesma hora, eu pensei, hum, essa semana não. Essa semana, zero açúcar é impossível. Essa semana eu vou em tal e tal lugar. Eu não vou conseguir ser zero açúcar essa semana. Eu falei, bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu, no banho, tá? Essa semana eu vou andar com a garrafinha de água. Essa semana eu vou beber mais água. Bom, beber água é possível. Não importa o lugar que eu esteja, beber água é bem possível de eu fazer. Então, eu vou combinar isso comigo. Olha, essa semana e na sexta-feira eu vou comemorar que eu consegui beber a quantia de água que eu determinei pro meu dia. Você entende? Eu também não vou ser boba de criar algo que eu não vou conseguir cumprir, porque eu sei que a sensação que vai me trazer de eu não conseguir cumprir aquilo é muito ruim. Eu não tô pedindo pra você sair criando coisas gigantescas pra você. Nossa, eu vou bater a meta tal. Pá, pá. Gato, vai devagar. Quem me acompanha aqui tem vários vídeos de metas no meu canal. Eu até convido vocês a assistir. É muito legal. Pega uns vídeos bem antigos meus de metas pra vocês entenderem. Tem vídeos que eu falo assim ali no vídeo, né? Pro meu ano, a meta do meu ano. Gente, a meta do meu ano é bater 10 mil inscritos aqui no YouTube. Quero mais? Óbvio. Mas, gente, eu não vou ser nem louca de ficar fazendo umas loucuras e criando coisas mirabolantes. Eu coloco a realidade. O que vira além? Pá. Ótimo. Extra. Arrasei. Entreguei a mais do que eu poderia entregar. Orgulho de mim mesma. Mas a gente não tem o controle. Então eu nunca virei e fiz um vídeo de metas falando eu quero bater 2 milhões. Gente, vai devagar. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Eu não vou virar e falar assim eu quero bater 10 mil pessoas simultâneas na minha live. Ah, já acabei de começar. Não é assim. Para. São metas pequenas. Não dá pra gente fazer loucura. Quando eu faço isso, eu sou muito fiel a mim mesma. Eu não me cobro a mais do que eu sei que é difícil eu estar fazendo ali. Eu vou criando essa confiança em mim. Eu não vou fazer nada que me prejudique. Eu confio em mim. Eu mesma não vou fazer nada que possa me prejudicar. Então as metas que eu vou criando são metas que são possíveis ali dentro. E é o que eu falei. Na vida, a gente vai fazendo tudo o que a gente está aqui falando na live. A gente vai entregar mais. A gente vai se dedicar mais. A gente vai estudar mais. E aí se acontecer a mais do que a gente colocou a meta pra gente, ótimo. Perfeito. Maravilhoso. Então nesse tempo todo em que eu vou criando essa autoconfiança, cada vez mais eu me desafio. Tá? Então eu falei pra vocês. Eu tá, se eu sou zero confiante. Não tenho autoconfiança. A gente vai começar criando essas coisas pequenininhas. Pequenos combinados. Pra você olhar e falar assim, eu posso confiar em mim. Tudo que eu falo pra mim mesmo eu cumpro. Vamos fazendo os pequenos combinados. Depois que a gente fez os pequenos combinados e você já tá, isso aí, eu vou confiar em mim. Olha, dá pra confiar em mim, hein? Dá pra confiar em mim. Eu confio em mim. Fez os pequenos combinados, agora a gente vai começar a se desafiar. Aí a gente entra com o desafio. E o desafio, ele é delicioso. Ele é delicioso. Porque aí eu tenho uma... O desafio, ele traz uma certeza maior pra tua vida. Maior, maior. Criou aquela verdade, pequenas verdades dentro de você. Você já tem uma segurança, já posso confiar em mim, hein? Eu sou uma pessoa confiável. Eu sou confiável. Aí eu começo a criar os desafios. E quando vem os desafios, é por exemplo, eu virar e falar assim pra vocês. Eu quero muito palestrar. Dentro de mim eu falo, eu vou atrás disso. Eu vou atrás disso. E eu realmente vou atrás disso. Quando chega a oportunidade, porque é muito fácil a gente falar, eu quero tal coisa. Sabe aquela... Eu sempre digo isso pra vocês, hein? Cuidado com o que você pede. Você tá preparado pra viver o que você tá pedindo? Né? Quando eu me via diante da situação, da palestra, de subir ao palco e falar pra tantas pessoas, dentro de mim eu ficava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Pra que que eu arranjei isso? Eu tava quietinha dentro da minha casa. Por que que eu arranjei isso pra minha cabeça? Mas a minha autoconfiança de isso aí, tudo que eu falo, o que eu vou fazer, eu vou atrás e eu faço. Eu vou, eu vou, eu vou fazer isso aqui, eu sei que quando terminar eu vou tá orgulhosa de mim. Aí eu tô me desafiando. E aí quando eu finalizo aquilo, uau, cara, eu... Palmas pra mim. Eu arrasei. Eu sabia que eu ia fazer isso. Eu sabia, eu sabia, porque quando eu falo que eu vou fazer, eu vou fazer. Essa certeza que eu tenho dentro de mim. As pessoas, às vezes elas olham e falam assim, caraca, tá, se você fala que você vai fazer aquela coisa e você vai, né? Eu falo, vou. Vou, porque se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou atrás. Nem sempre as oportunidades, as portas vão se abrir. Mas que eu vou cumprir o que eu falei de ir atrás, de tentar, de dar o meu melhor. Ah, isso eu vou. Ah, mas eu vou. Eu vou. E quando o medo surgir e quando eu achar que eu não sou capaz de fazer, eu vou buscar a minha autoconfiança de, não, peraí. Tudo que eu falo, eu finalizo. Tudo que eu falo, o que eu vou fazer, eu vou fazer. E independente se eu vou subir naquele palco, eu vou estar desmaiada. Se eu vou, já cheguei a subir em palestra assim, chorando, lágrimas escorrendo. Eu já cheguei. De estar assim, cacada mesmo. Tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu cumpri com o que eu prometi pra mim mesma. Eu dei o meu melhor e hoje eu me sinto ainda mais confiante. Deu pra entender? Deu pra entender, Cajuzera? Deu. E aí, vocês estão entendendo? Beleza. Entendemos isso. Tassi, vou fazer isso, depois eu vou começar a me desafiar. Tô na área, Tassi. Bora, 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 bora. Agora a gente precisa também quebrar algumas barreiras. Ter novos olhares. Isso é importante. Olhar as coisas de um outro ângulo. Talvez a nossa verdade, ela não seja 100% o que a gente acha, tá? Por quê? Porque quando a gente se permite a olhar as coisas de uma outra perspectiva, a ouvir uma história diferente, a ser curioso, a gente vai expandir mais. E a gente vai conseguir entender outras coisas que estão ali acontecendo. A gente vai sabendo de outros assuntos que antes a gente não sabia. Não dá pra gente ter uma autoconfiança vivendo só dentro do nosso mundinho, dentro da nossa bolha. A gente precisa expandir, a gente precisa conhecer outros lados. A gente precisa conhecer outras realidades. Porque outras realidades que você conhece, você já começa a ligar, hum, isso aqui faz sentido, isso não faz sentido, quero fazer isso, não quero fazer isso. É esse lado, esse lado. Você vai realmente criar novas oportunidades pra sua vida. Não adianta você ser uma pessoa autoconfiante, que sabe que você vai, faz e acontece, mas ficar só dentro do teu mundo, porque aí a sua autoconfiança vai estar ali. Minada a viver aquilo a vida toda. Não. Você tem autoconfiança pra você ir atrás, pra você fazer, pra você acontecer. Só que pra isso, você precisa expandir a sua mente. Você precisa ser curioso. Você precisa buscar o conhecimento. Você precisa buscar entender como cada pessoa pensa, como cada pessoa sente. Porque isso vai te ajudar também a se desenvolver. Como você vê a autoconfiança? Quando eu faço essa pergunta pras pessoas, quando ela me responde, o que faz sentido pra mim, eu trago pra mim. Uau, eu quero aplicar. Se ela responde algo que pra mim não faz sentido, é dela, tá tudo bem. Eu não vou trazer pra minha vida. Então, o ser curioso é isso. Não é você aceitar tudo que a pessoa fala. É você ouvir, é fazer o que faz sentido e respeitar acima de tudo. Eu fico pensando que eu falo muito isso com fé. Eu acho de uma coragem, de uma coragem quando a pessoa, ela... Essa é a minha verdade. Eu tenho as minhas verdades, claro. Mas assim, dela ir lá, bater de frente e brigar e nananá. Gata, calma. Baby, relaxa. Calma. Gente, tem noção do quanto o nosso mundo é gigante? Quantas culturas nós temos? Existe uma grande diferença entre você e as pessoas da sua cidade. Aí, quando a gente olha Estado. No meu caso, Estado de São Paulo. Aí, país. Brasil. Aí, os outros países. Uau! Gente, são... Nossa, são muitas opiniões diferentes. São muitas verdades diferentes. São muitas crenças diferentes. E por quê? Que a gente vai se fechar somente na nossa. Por quê que só a nossa é a certa? Seja curioso. Olhe por outras perspectivas. Busque outros tipos de conhecimento. Porque assim vai te trazer ferramentas pra você lidar no dia a dia. Vai te trazer uma força maior pra você entender todo o contexto que você tá vivendo. Você vai abrir a sua mente pra... Hum, acho que isso que eu tô fazendo não faz sentido. Quero ir pra esse outro ponto aqui. E isso eu acho, assim, necessário. Necessário. Uma outra coisa que eu acho muito importante é a gente aprender a controlar os nossos pensamentos. É muito difícil, tá? Mas saber como lidar com eles. Porque assim, não dá pra você ser uma pessoa extremamente negativa e super confiante. Porque você tem que ser uma pessoa mais amorosa com você. Se pra você tudo é muito ruim. Se pra você é tudo muito difícil. Se você acha que você não merece nada. Caraca, aí a gente tá batendo de frente ali, sabe? Fica um pouco mais desafiador pra gente planejar ali. Porque se a todo momento eu penso assim, ai, eu quero fazer isso. Mas, ai, não, não. Pra mim, caraca, eu tô aqui no interior. Como que eu vou conseguir ter acesso a alguém lá em São Paulo? Como que eu vou... Não, aqui no interior não dá. Não, isso quem vai me ver? Como? Como que eu vou me destacar na internet? Uma menina do interior, caipira. 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 É que eu ouvi muito isso no início. Então, se a gente começa a limitar a nossa mente, se a gente começa a julgar muito. Porque quando você julga muito as outras pessoas, consequentemente você se julga muito também. Se eu começo a julgar muito, me limitar, achar que nada pra mim é possível. Que, caramba, ai você vai criando muitas barreiras. Você vai criando barreiras. Por isso que eu falei, o conhecimento ele liberta. Quanto mais você tem o conhecimento, mais livre você fica. Mais você se sente. Uau, tá tudo bem eu errar. Todo mundo erra. Por que que eu não vou errar? Então, tá tudo bem eu errar. Errei, não consegui. Vou tentar de novo. Vamos tentar mais uma vez? Todo mundo erra. Você não tá se julgando ao extremo. Então, controlar o nosso pensamento, quando eu digo pra vocês, é mais uma questão de, por exemplo, quando vem alguma barreira pra mim, eu já, opa, opa, não, não, não. Deixa eu, eu tô tentando. Não vem aqui, não vem me encher, não. Que a minha parte eu já tô fazendo. Quando vem alguma limitação, eu penso, como eu posso lidar com isso? Eu preciso estudar mais? Essa limitação, ela está aqui porque eu preciso de mais conhecimento sobre isso? Então, eu vou estudar. Qual o motivo disso aqui estar a todo tempo me incomodando? Tem que existir algo maior. Eu vou procurar uma forma de fazer isso diferente. Deixa eu procurar isso. Se eu sou capaz de fazer isso. Então, ao invés de você aceitar todos aqueles pensamentos que vêm, de, ai, é isso, eu sou péssima, analisa. Por que esses pensamentos estão vindo? O que eu preciso mudar no meu dia a dia? O que eu preciso mudar na minha vida? Qual conhecimento eu preciso buscar pra me libertar disso? Começou a buscar? Já vai se libertando. Ai, gente, eu amei. Amei. A gente pode fazer parte 2? Quem acha que a gente pode continuar esse vídeo, comenta aqui embaixo. Queremos parte 2. E o que eu falei que pra você fez muito sentido. E o que eu falei que pra você girou uma chavinha. Nunca pensei dessa forma. Ai, 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 ai. E eu aceito também ouvir o que que pra você é o autoconhecimento. Porque eu acredito que essa comunidade que nós temos aqui, que nós estamos criando e está sendo uma comunidade linda. De todos os dias, estarmos aqui 6 e meia da manhã. Uma ajuda a outra. Uma compartilha com a outra. Você compartilha um pouco aqui, ela compartilha um pouco ali. A gente cresce todo mundo junto. Eu leio o comentário de vocês, cresço com vocês. Isso é maravilhoso. E eu amei. Obrigada, obrigada por estarem aqui. Me sigam no Instagram, arroba Tassielia Alcoleia. E compartilha esse vídeo com alguma amiga que pra você faça sentido. Amiga, te mandei isso como um presente. Escreve pra ela, amiga. Um presente pra você. E é isso, galera. Eu amei. Eu amo estar aqui com vocês. Tenha um dia lindo, 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 lindo. Se vocês puderem compartilhar, eu amo quando vocês compartilham. Porque aí eu consigo replicar nas minhas redes também, lá no meu Instagram. E pra mim isso é maravilhoso ter a presença de vocês. Obrigada. Beijo. Beijo, galera. Beijo, galera.